Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós hoje vamos falar sobre ideias para chá de bebê e vão ser ideias diferentes para o chá de bebê mesmo, não é para chá revelação, tá? Tem algumas ideias que vocês podem adaptar em chá revelação, é claro, mas o foco é o chá de bebê em geral, tanto para menina quanto para menino. Bom, aqui na nossa primeira ideia é um chá de bebê que ele tem marrom, ele é bem orgânico, né? Vocês podem ver que tem galhos, as bandejas são de tronco de árvore e aí ele é verde e turquesa, é a cor diferente e os bichinhos são passarinhos. Ao lado a gente tem outro chá que também foge totalmente do tradicional, que é a mistura das cores azul, marinho e amarelo e eu acho essas misturas muito bonitas, muito bonitas mesmo e aí não teve nenhum bichinho em si, foi só as cores cores mesmo do que a mãe colocou, né? Com flores, as cores que importavam, não tinha nenhum tema específico. Abaixo vocês também podem ver que não tem também nenhum tema específico, só é um chá com tons pastéis e provavelmente é um chá de menina porque tem muitas tonzinhos em rosinha, claro, tá? E aí foi colocado uma uma cômoda que você consegue arranjar uma cômoda em qualquer lugar, né? Com uma cômoda antiga, com amigos, uma cadeira de madeira e tudo que tá aqui nessa foto você consegue fazer facilmente. Essas bolinhas de papel eu já ensinei várias vezes a fazer aqui no canal, então é fácil de vocês fazerem para adaptar para as decorações. Aqui, ó, mais uma mesa que tem as florezinhas de papel, que ela tá em forma de nuvem, ó, vocês podem ver aqui em cima pendurado. Provavelmente o tema dessa festa é chuva de amor, então as nuvenzinhas estão até chovendo com gotas de papel. Atrás tem banderolas que também é super fácil de fazer e vocês podem ver que a mesa, ela foi colocada com várias toalhas diferentes, vários pedaços de tecido diferentes cortados, então saiu bem barato fazer essa decoração. E é isso, só colocou peças na mesa azul e branca e não colocou nenhum tema específico, só essas nuvens que estão em cima, que provavelmente o chá é de chuva de amor. Ao lado é um chá de bebê de menina, provavelmente, com o bolo de fraldas, que eu também já ensinei aqui no canal como fazer. Atrás, ó, vocês podem ver que tem um varal com roupinha de bebê. Esses moldes vocês podem pegar facilmente na internet. Eu vou deixar até aqui abaixo no box de informações o link para vocês pegarem o molde dessas roupinhas de bebê, para vocês passarem para cartolina e pendurar assim atrás da mesa, fica uma graça. Ela colocou algumas bonecas vestidas de bebê, eu particularmente não gosto muito, não é do meu agrado, mas cada um tem o seu gosto. Abaixo vocês podem ver que é um de menino, que é com ursinho, mas não tem tanto ursinho assim, só tem dois ursinhos. E tem essa banderola que eles botam atrás, que é de círculo, que eu também já ensinei aqui no canal como que faz. Então é muito fácil, fica muito lindo na decoração esse tipo de círculo sanfonado atrás da mesa. Aqui mais uma ideia para menina, e tem passarinhos, tem a casinha de passarinho. É uma decoração bem clean, mas bem linda, bem focada no rosa e nos tons pastéis. A base também tem tons pastéis, é focado também no azul. Essas coisas, esses papéis que estão colados na parede, né, que são marrons, ele vende já pronto assim, cortadinho. E é super barato, é um bolinho assim com vários. E aí essas flores também são aquelas flores de papel que eu já ensinei aqui no canal também como que faz. Aí vocês podem reparar que o bolo, ele está em cima de um caixote com papel pardo, e ó, deu altura para o bolo e ficou lindo na mesa. Ao lado, é uma mesa bem simples, né, só o bolo que está chamando a atenção, atrás tem esses pompões aí, e também é super, super, super fácil de fazer. Ó, tem esses círculos sanfonados na frente da mesa, diferente da outra imagem, está na frente da mesa, é super fácil de fazer. Aqui, ó, mais uma mesa focada nos passarinhos, então é só comprar essas gaiolinhas que vendem já pronta de MDF, e aí montar esses quadrinhos atrás, fica uma graça. Tem algumas gaiolinhas na mesa também, mas o resto, mais focando os doces, são a decoração. Abaixo, vocês podem ver que voltou novamente aquelas flores de papel, bandeirola, e na frente da mesa colocou roupinhas de verdade da bebê na frente da mesa para decorar. Tem algumas casinhas de passarinho também, algumas gaiolinhas de passarinho, que também é muito lindo na decoração. E ao lado, vocês podem ver que é uma festa totalmente diferente, né, com cores bem vibrantes. Tem aqueles círculos sanfonados, pendurados na árvore, né, porque é uma festa ao ar livre. E tem três bolos em destaque para ser a decoração da mesa. Olha, muito lindo, não tem muita coisa de decoração em si, porque os próprios doces são a decoração. Ficou muito bonito. Aqui uma chuva de rosa, vocês podem ver, ó, que a primeira está focada em bonequinhas de pano. Já me agrada mais do que aquelas bonequinhas. Com um bolinho de fralda, que é bom que deixa a festa bem mais barata, tá, o bolinho de fralda. Porque o bolo encarece, então você pode fazer o bolo e depois servir só para os convidados. Não precisa ficar na mesa. Abaixo, olha, tá focado aqui nas lembrancinhas, né. Aqui é a área de lembrancinhas. E você pode ver que tem lembrancinha presa em uma árvore de verdade. E vários pirulitos, ó, para serem entregues. Ao lado também uma decoração bem simples, focada nos doces. E aí é só colocar doces dentro dos baleiros. Ó, tem algumas xícaras, um bule, porque é um chá, né. E uma banderola. É uma decoração super simples, mas vocês podem ver que é super linda. Com o fundo, né, em rosa também. Que aí vocês podem comprar um tecido para colocar esse fundo na mesa. E aí vai sair bem barata essa decoração. Aqui, olha, festas mais coloridas. Essa festa aqui é de bichinho. Provavelmente é de safari. E aí você tem de feltro macaquinho, elefante, coruja, girafa. Então, é uma mesa bem mais cheia, né. Mais cheia de ideias aí. Vocês podem ver que os móveis da mesa, eles já são coloridos. Para chamar atenção, combinando com as cores da festa. Aqui, o principal é o amarelo e o laranja. Abaixo, ó, também temos outro tom de amarelo com azul bebê. Também temos móveis amarelos. E sempre conversando as cores nos tons da mesa, ó. O bolo. Os doces. E ao lado, totalmente oposto, tons de pastéis. Com aquelas flores em papel penduradas em cima da mesa. Com fita de cetim, ó. Fica muito legal também essas flores em cima. Vocês podem ver que foi usado coisas antigas, né. Malas antigas, caixotes. Vocês podem pegar a prataria da avó. A toalha é de renda. Toda avó tem uma toalha de renda. Então, é só usar a criatividade que vocês conseguem fazer algo bonito. O bolo também é super simples. Você pode fazer em casa mesmo. E aí, só foi colocado uma florzinha de papel em cima do bolo. Para deixar essa mesa mais bonita. Porque é uma mesa bem clean, né. Vocês podem ver que é uma mesa bem clean. Aqui, novamente, a mesa anterior, só que de outro ângulo. Foi também usado aqueles círculos sanfonados atrás para decorar. Vocês podem ver que de várias cores diferentes. As cores conversando com a mesa. O amarelo sempre presente, que é a cor principal, ó. Muito linda. Tem girassol. E ao lado, totalmente azul, ó. O fundo da mesa, ele é desenhado, né. Vocês também conseguem alugar, se vocês quiserem, esse painel no fundo. E aí, foi colocado bolas em volta. E uma mesa cheia de toalhas. Hoje em dia, não se usa muito toalha nas mesas, não, tá. Hoje em dia, dão preferência aos móveis, tá. Aparente. Aí, vocês podem ver que tem... É... It's a boy. O bolo em azul. Tudo em azul. Laranja e amarelo. Porque combinam muito com azul, né. Aqui também, ó. Fugindo do tradicional. Um verde, assim, bem mais claro. Com marrom e caramelo. No topo do bolo, tem um cavalinho de madeira, de balanço. Um cavalinho de balanço. Coisa mais linda. E ele é o único bichinho de tema que tem na mesa. De resto, tudo é só conversando as cores da mesa. Não tem bichinho. Não tem um tema específico. Apenas o topo do bolo tem um cavalinho de balanço. Ao lado, vocês também podem ver que não tem tema específico. É só rosa e os doces fazendo a decoração da mesa. Se vocês quiserem investir nos doces, não precisa investir tanto na decoração, assim. Porque vocês podem ver que fica uma graça. Aqui, ó. Dois temas de coruja totalmente diferentes. Um rosa focado em menina, né. E do outro pode ser tanto pra menina quanto pra menino. Em vermelho. Eu nunca tinha visto, assim, um chá, né. Uma festa de criança, de bebê, em vermelho. Achei super lindo, super criativo. Ó, foi usado tronco de árvore pra fazer de bandeja. Muito lindo. Eu amei essa festa em vermelho e laranja. Aqui, o tradicional ursinho, né. Pro chá de bebê. Foram usados vários ursinhos de pelúcia. Vocês podem ver que tem luzinha, pisca-pisca. Que vocês também podem colocar vasinhos de flores. Tem bastante. E vocês podem ver que o bolo nem é o destaque da mesa. Porque o bolo é pequenininho. É o conjunto da mesa mais o armário que tá atrás, ó. Eles colocaram o armário pra colocar as lembrancinhas como o fundo de mesa. E aí, só colocaram os tecidos e as luzinhas pisca-pisca. Já economizaram em fundo de mesa, né. Então, é só realmente usar a criatividade. Ao lado, vocês podem ver que foi feito uma cortina de bolas. Vocês podem usar essa cortina de bolas na cor, né, da festa. Mas essa aqui é pra achar a revelação. Então, vocês podem usar pros convidados entrarem na festa com uma cortina de bolas. Que fica bem diferente também. Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. De curtir e compartilhar esse vídeo. Deixa aqui também nos comentários. Quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui de ideias pra eu saber e poder fazer pra vocês. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri